E aí, gangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, aqui que o pessoal é o Rafa. Estou trazendo aqui mais um vídeo aqui de Raft, né? Esse jogo massa onde a gente tem que sobreviver aqui nesta canoa abandonada no meio do nada, no mar. Aqui, não sei em qual oceano é isso aqui. A única companhia que nós temos aqui é aquele tubarão que de hora em hora tenta pegar aqui, né? Nosso titio aqui, nosso companheiro. Nós, no caso. Então vamos continuando aqui, né? Tipo, o que é que nós... coisas para fazer aqui? Eu tava pensando, galera, em fazer o seguinte. Eu tava pensando em ampliar um pouco aqui mais a área pra poder equipar mais essas redes aqui, né? Pra poder facilitar um pouco nossa vida nessa parte de coletar recursos, né? Porque, tipo, fica bem mais tranquilo pra gente fazer isso, tá vendo? A gente vai vir aqui, ó. Vai ter essa facilidade, né? De fazer essa coleta. Porém, a gente vai precisar aqui, né? De mais materiais, né? Que, tipo, seriam necessários aqui pra gente fazer essa rede. A gente vai precisar mais de cordas também, né? E madeira a gente tem uma boa quantidade. Agora, pra gente, vai precisar de corda. Então, no caso aqui, a gente só vai ficar fã e focar um pouco nisso agora, né? Eu tava também pensando em tentar fazer que nesse episódio a gente, não sei, explorasse um pouco mais essa parte aqui de construção. Porque, pelo que eu tava dando uma olhada aqui, ó, a gente consegue fazer outros andares da casa, entendeu? Você consegue fazer, tipo, um segundo andar e tudo mais. Da casa não, né? Da jangada, vamos assim dizer, né? Aí a gente vai tentar focar um pouco nisso também. Bom, enquanto a gente tá aqui coletando algumas coisas aí, eu vou também, tipo, dar uma melhorada ali, né? Nosso material aqui, tipo, em relação também à coleta de recursos para sobreviver, né? Tipo, peixe também, que a gente tá com pouco. Vamos pescar aqui um pouquinho. A gente precisa de mais uns três peixes, pelo menos, pra poder ficar tranquilo aí em relação à comida, né? Então, pegamos um aqui, né? Vamos pegar esses materiais que tá vindo aqui, ó. Pra gente ficar de boa. Vamos jogar aqui, né? Tem que ficar dele também ali no tubarão. Porque se ele vier a morder a casa, a gente tem que matar ele. Matar não, né? Afastar ele. Bom, pegamos aqui um peixe, outro peixe, né? Também coletamos aqui, é, aquele baú. Tem mais, já tem algumas coisas aqui. Outra coisa também que eu tava olhando, galera, é que, tipo, tem como a gente fazer plantações, né? Tipo aqui, tipo, pra facilitar um pouco a nossa vida. Tipo, é, acho que, pelo menos, melhora bastante em relação a essa coisa da comida. E vamos continuar pegando peixes aqui, né? Tipo, pescando um pouquinho. Já, já a gente vai coletar essas coisas aí. E também, como eu tava dizendo, a gente tem essa questão aí das sementes, né? Onde a gente pode, é, plantar algumas sementes que a gente coleta aqui. Eu acho que com isso facilita um pouco essa questão do alimento, né? Deixa eu pegar aqui, mais dois materiais. Passou ali umas cordas. Tudo bem. Vamos ver aqui agora, né? É, como um pouco mais de corda pra poder a gente fazer mais dois, duas redes ali, né? Deixa eu fazer aqui. E com isso, a gente vai dar uma agilizada boa. Deixa eu ver. Pronto, muito bem. Deixa eu só colocar aqui, né? Equipar aqui, ó. Essa parte aqui do... Pronto, beleza. Aí, agora a gente já dá uma facilitada, né? Porque a gente vai vir aqui, ó. Coleta os negócios. Show de bola. Ficou bem, bem melhor agora, né? E aí, a gente fica um pouco despreocupado aí, né? Pelo menos, por enquanto. Vamos ver aqui o que a gente precisa, galera, pra gente fazer um local desse de colocar semente, né? Deixa eu só coletar aqui essas... Essa... Como é o nome? As linhas que passou aqui. Deixa eu pegar esse baú aqui. Que baú sempre... Esse barril sempre é bem-vindo, né? Barrilzão sempre vem com muitos materiais. E vamos colocar aqui alguns peixes pra fritar também. Porque aí a gente tem que prestar atenção na comida, né? Deixa eu pegar aqui a bebida. Deixa eu descer aqui, ó. Muito bem. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, né? Vamos colocar de volta aqui a canasta aqui embaixo pra gente encher de água. E vamos colocar aqui pra cozinhar. Epa, cadê? Tem que equipar aqui. Não sei por que ele tá saindo. Beleza, pronto. Show de bola. O tubarão, por hora, não está atacando. Eu acho que ele vai vir agora ali, ó. Lá vem ele. Vamos já nos preparar aqui, né? Vamos começar aqui da luputada. Pronto. Pronto, deu? Demos aqui uma lupada boa nele. Deixa eu só organizar aqui, tipo, colocar aqui, ó. Reparar. A gente precisa reparar, né? Pra deixar tudo ok. Show de bola. Ó, tudo filé. Pelo menos aqui. Pronto, beleza. Por hora, tá tudo ok. Comida, a gente pode sim comer um peixe aqui, né? Beleza. Deixa eu colocar outro peixe pra fritar. E vamos ver aqui, galera. É, o que a gente precisa. O que é necessário pra gente criar aqui, né? Uma... Mano, meu negócio de semente. Aí temos aqui, ó. É, ampli-se aí os seeds. E esse aqui, pra colocar uma árvore. Então, vamos fazer o de semente primeiro, né? A gente precisa de duas cordas e madeira. Então, a gente precisa de mais cordas. Eu também vou fazer mais do que era necessário. Mas vamos pra fitar aqui, né? Aí a gente já tem aqui, ó. Vamos colocar aqui nesse local aqui, ó. Pra cá um pouco. Pra não ficar tão no meio. Beleza. E aqui a gente pode colocar as sementes, né? Que a gente já tem aqui. Palmseeds. Agora, deixa eu ver aqui, né? Ó, nós temos também batata pra cozinhar. Eu não sei. Ah, não é... Não pode plantar aqui não. Acho que não. Porque no caso, eu acho que esse aqui deve ser uma semente pra árvores. Olha aí, ó. Tá vendo? Que facilita bastante nossa vida aqui. Muito bem. Agora vamos ver aqui, então, o da árvore. O da árvore a gente precisa de quatro cordas, então. Seria um... Pronto. A gente já tem aqui as cordas. Vamos vir aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Show de bola. Agora vamos só descer aqui essa... Esse negócio aqui da árvore, que esse danou-se é muito grande. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ampliar um pouco aqui, ó. A nossa base. Pra poder a gente conseguir colocar essa árvore aqui, né? Com certeza de mais corda. Vamos pegar aqui. Linha, né? Pra gente ter bastante aqui. Beleza. Show de bola. Agora vamos vir aqui e fazer umas cordas. Rapaz, corda é uma coisa muito, muito usada, viu, velho? Deixa eu botar aqui. Um foldate aqui. Outra base aqui. Pronto. Show de bola. Agora vamos colocar aqui esse danado aqui, ó. Beleza. E agora sim. A gente plantou aqui, ó. Beleza. Agora sai daqui. Nós temos outro. Pode botar batata aqui. Pode sim, ó. Botar batata. Pronto. Colocamos até três batatas. Engraçado é que tipo a árvore aqui, você só pode colocar uma. E ela já tá nascendo ali, ó. Vê que maravilha. Vamos colocar aqui mais duas batatas pra cozinhar, né? Beleza. E aqui nós temos os restos do material, né? Cooking. Beleza. Deixa eu só ver aqui a questão da água. Vamos beber aqui a água. Vamos colocar de volta aqui a canasta. Beleza. Vamos colocar aqui pra... Toda vez eu esqueço de colocar ela aqui embaixo. Mas não tem problema, né? Isso é o de menos. A batata tá quase pronta aí, ó. Dois barrilzão aqui. Show de bola. Pegamos um monte de materiais aqui. E aí, galera. Eu tava pensando agora. A gente podia fazer um baú, né? Que aí com isso o baú a gente... Já ia dar uma adiantada muito boa. Mas eu vou fazer assim. Então antes de fazer o baú eu vou dar outra ampliada aqui, né? Na nossa base. Nosso tubarão amigo aí tá perto. Tô ligado na dele. Vamos colocar aqui, ó. Só falta mais um. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Vou ter que ficar dele nesse tubarão, viu? Que o bicho é da nerd. Hora a hora ele vem aí pra dar os botes aqui na nossa base. Deixa eu fazer mais aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Show de bola. Agora vamos preparar aqui o baú. Aí pra preparar o baú a gente precisa de oito madeira. Temos muitos desse material de ferro aqui, ó. Scrap. Que é de... Praticamente pronto aí. Agora deixa eu ver aqui o que é que falta. Madeira. Falta agora oito. Vamos focar aqui. Eita, passou um monte de madriche. Deixa eu jogar ali e ver se dá até pegar. Deu não. Vou nem arriscar que só vai perder tempo. Vamos tentar pegar aquele baú ali, ó. E foi. Opa, pegou. Pegou não. Poxa, rapaz. Vai pra mim, pegou uma corda ali, né? Vamos jogar aqui, ó. Opa, pegou aqui. Deixa eu pegar esse aqui também. Beleza. Pronto. Show de bola. Eu acho que agora a gente já tem os materiais necessários. Exatamente. Pronto. Deixa eu vir aqui. Opa. O barão tá dando lapada aqui, é. Toma aqui. Toma aqui. Esse caba safado. Rapaz, ele deu sustento agora as lapadas aqui, ó. Eu não sei se com o tempo, a gente avançando aqui, vai terminar liberando, é, tipo, novos tipos de material, assim, por exemplo, a gente agora só tá podendo fazer a jangada de madeira, né? Eu não sei se depois, quando a gente for fazendo as coisas aqui, vai liberar a gente fazer, por exemplo, de ferro, tá entendendo? Que aumenta a resistência e tudo. Eu não sei. Agora eu tô pensando aqui num esquema pra gente fazer uma escada, né? Eu tava pensando em fazer aqui, ó. Pra a parte de cima. Agora, eu não tenho a menor ideia de como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu botar aqui, stories. R pra rotear. Pronto. Seria aqui, ó. Rebeza de três madeiras com um pouco de ferro ali, que a gente não tem ainda. Deixa eu pegar aqui, mais material. Sim, eu peguei, eu fiz o baú e não colocamos aqui, né? Que coisa, não? Se eu colocar aqui, ó. Vou ter virado pra cá. Beleza. Aí no baú a gente vai guardar aqui alguns materiais, que a gente não tá usando por enquanto, né? Deixa eu pegar aqui essa batata. Deixa eu colocar aí esse peixe pra cozinhar também. Nossa água tá quase indo pro Beleléu. Aí já temos mais um pouco de batata. Cadê aqui? Aqui nós temos, opa, mais batata. Beleza. Show de bola. Agora vamos pegar aqui o negócio de água aqui. A coisa tá ficando complicada. Deixa eu beber água aqui. Beleza de Creuza. Vamos encher mais aqui um pouco o filtro, né? Vamos colocar de volta aqui. Beleza. Aí agora a gente precisa só de comida. Vamos comer aqui uma batata, que não é tanto. Mas é o que nós temos pra hoje, né? Então vamos ver aqui esta árvore que não... Tá demorando um pouco ainda a crescer. Não tá indo tão rápido como eu imaginei que iria. Mas não tem problema. Então vamos coletar aqui as coisas. Cadê? Tem hora que você se confunde um pouco aqui. Acho que você tem que mirar nessa rede mesmo aqui. É. Agora vamos ver. A gente precisa de comida. Comida não tá tão top não. Vamos colocar aqui outra batata pra cozinhar. E enquanto isso, como eu disse, né? A gente precisa fazer a escada. Eu vou fazer ela virada pra lá. Gente, o bem aqui, ó. Show de bola. Eita, mas aí ela aqui não vai ficar legal. É. Deu errado. Será que tem como quebrar? Não, mas aí tem problema não. Eu puxo outra área aqui atrás, ó. Entendeu? E aí vai ficar show de bola. Agora a gente só precisa de mais cordas, né? Vamos usar, fazer mais umas cordas aqui. Aqui, ó. Como eu disse, tá indo? Agora só tá faltando madeira. Vamos pegar aqui, a gente. Beleza. Show de bola. Tem que ficar esperto com o tubarão ali. Vou pegar aqui o... A batata. Lá, bebemos água aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou manter a água aqui... Cheia. Porque aí a gente... Fica bem mais tranquilo, né? Colocamos outra batata ali. E vamos voltar a fazer aqui... A aumentar a base, né? Da nossa... Jangada. Porém... Eu preciso de mais madeira. Esse negócio aqui do... Da rede é muito bom. Porque enquanto você não tá prestando atenção nisso aí... Ela fica coletando as coisas pra você. É muito top. Opa. Vem cá. Opa. Show de bola. Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Agora só falta duas madeiras. Uma corda. Show de bola. Eita, lá veio o tubarão. Oi. Oi. Vai pra lá, pilantra. Tô ligado em tuvis. Muito bem. Agora vamos colocar aqui, ó. Um pilar. Que a gente precisa de... Mais duas madeiras. O rapaz tá gastando madeira pra Dedell, viu? Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Beleza. Eita, o tubarão tá acabando aqui com tudo. Eita. Dois. Ah, rapaz. O danado quebrou minha base aqui. Ah, maldito. Porra, que peste. Não tem problema. Vamos voltar aqui, né? Catar mais alguns materiais. Tô precisando de madeira novamente. Será que essa árvore já tá no ponto de... Down-grau. Vamos ver aqui a batata. Pronto. Show de bola. Comer outra batata. Tá vendo algumas madeiras aqui. Cadê o tubarão, hein? Ele fica esperto com ele que me... Ah, tá ali, ó. Pega algumas madeiras aqui. Show de bola. Agora a gente consegue fazer a nossa base, né? Tipo, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Embaixo. Que é pra poder com isso a gente conseguir, eu acho, é... Fazer o andar de cima. Não tá entendendo? Agora deixa eu ver. Vai... Vai subida. Vai ficar aqui. Eu vou colocar essa base aqui. E vamos ver lá como é que faz pra gente grudar, né? Aí... As bases. Vamos... Recolher alguns recursos. Fazer mais algumas... Cordinhas. Temos aqui janela, parede, flor, que eu não sei pra que serve. Ah, isso aqui é pra colocar na base... Do... Da pilar. O piso, né? Isso aqui... É pra fazer a base da jangada, entendi. Beleza. Então vamos verificar se é isso mesmo, né? Temos aqui, ó. Show de bola. Vamos fazer aqui uma nova base. Deixa eu ampliar aqui. É, só dá pra fazer de cima pra baixo. Ai, que danadinha. É, galera. E tipo, ele tem uma estruturazinha assim, tipo uma média, né? No caso, cada base você só pode colocar um ao redor dele, tá entendendo? Tipo, dá pra fazer uma estrutura ao redor. Interessante, viu? Gostei disso aí. É bom que meio que... Força você, né? A... A uma situação onde você não pode também querer exagerar, né? Também não sai tanto da realidade. Beleza. Vamos colocar, então, outro pilar aqui, ó. Cadê? Vamos colocar. Tem um pilar ali. Então, ele já aguentando do lado. Então, vamos colocar outro aqui, ó. Ou melhor, vou colocar aqui. Porque aí eu consigo fazer a base inteira. Não, vou deixar aqui mesmo. É melhor. Aqui, muito bem. Tem que ficar dele no tubarão também, pra ele não atacar tudo. Pegar mais materiais aqui, né? Principalmente madeira. A gente tá usando bastante mesmo. Olha aí. Agora a gente vem aqui, ó. Agora eu poderia ter colocado um slot, um espaço pro lado. Que aí eu já aproveitava, né? O espaço. Mas tá de boa. Vamos aqui, ó. Show de bola. Aí tá, né? A gente poderia ter colocado ali embaixo. Vamos fazer assim. Fundação. Aqui. Aí a gente vai colocar uma pilar aqui. E com isso, a gente consegue, tipo, ganhar um pouco mais de espaço. Tá entendendo? Apesar que eu vou ter que também colocar a base aqui atrás, pra poder a gente não ficar sem... Bom, não. Se o tubarão morder aqui, eu não ver. Vai lascar. Porque, tipo, se ele morder essa base aqui, pode ser que a pilar caia e termine caindo toda a base de cima. Tá entendendo? Deixa eu beber água aqui. Porque a gente tá sem água, né? Deixa eu colocar essas cordas aqui pra cima. Esse aqui também. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Tá pra cozinhar novamente. Pega aqui a batata. E deixa eu colocar aqui. Beleza. Agora deixa eu ver aqui. O tubarão tá ali. Tá na lado dele. A gente tem que tá sempre prestando atenção no tubarão, gente. Pra não correr nenhum erro. Nenhum problema. Com ele. Se ele vier, a gente tem que dar as lapadas nele. Sustenta pra poder ele não... Não vir, né? Tipo... Nos prejudicar. E terminar lascando nossa vida. Lá vem ele. Tá vendo? Pronto. Temos que ter lapada nele. Vamos pegar aqui, ó. Reparar, né? Ah, é por hora. Num caso não precisou reparar aqui não. Porque aqui é aquela rede, sabe? Aí a rede é tranquila. Vamos fazer mais uma base aqui de fundition. Vamos colocar aqui, né? Cadê? Beleza. Agora só tá voltando madeira. Que eu não tenho. Rapaz, madeira. É uma coisa muito boa, viu? Mas falta, viu? Vamos puxar aqui, né? Eita, deu errada. Vamos pegar aqui, então. Beleza. Show de bola. Vou jogar ali, ó. Uou. Aí aquelas duas ali eu tento puxar pelo lado. Beleza. Puxei mais duas aqui. Massa. Essa daqui eu vou pegar na tora. Pronto. Peguei aqui tranquilamente. Aqui. Mais madeira aqui. Show de bola. Vamos voltar a fazer a base aqui, né? Pra ampliar um pouco aqui a lateral. E vai ficar faltando dois aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Beleza. Vamos ver aqui o que é que chegou mais de novo. Chegou mais alguns materiais. Tá faltando já a corda, novamente, né? Corda é uma coisa que a gente usa muito, cara. Aqui. Eita, mais duas madeiras ali. E aí a gente vai terminando aqui de fazer a nossa base pra colocar a nossa estrutura top ali, né? Ué. Aí aqui. Tá vendo mais material aqui. Ficou preso. De boa. Muito bem. Vamos colocar aqui. E colocar um pilar aqui, ó. Aí colocamos um pilar aqui, ó. E com isso, facilitará a nossa vida ao extremo. Vamos descer isso aqui. Subir aqui. Beleza. Bebemos mais água aqui, né? Voltamos a ficar com problema de água e comida. Porque, tipo, sempre, sempre a gente tem que tá reavaliando isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar mais batata aqui pra cozinhar. E aí nós estamos terminando aqui nossa base. Deixa eu só pegar mais uma madeira. Tem aqui, ó. Alguns itens. Madeira. Madeira. Show de bola. Vamos colocar o pilar aqui. Cadê? Muito bem. O pilar que eu disse que ia colocar aqui, ó. Porque aí a gente ganha mais espaço ali em cima. E com isso a gente já vai dando adiantada. E, bom, galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem uma priada massa aqui na nossa base. Conseguimos aqui já iniciar, né? O segundo andar. Não perdemos muito espaço aqui por conta do tubarão. Temos aqui já uma árvore praticamente pronta. Eu não sei quanto tempo demora pra ela finalizar isso aqui. Eu não sei se isso aqui é pra... Sair pra atrapalhar. Ou pra que danado serve essa danada aqui. Mas aí não tem problema. A gente já colocou mais um pilar ali, né? Só precisamos farmar mais materiais, mais recursos aqui, né? Porque com isso a gente vai ter bem mais... É... Condições de melhorar aqui a nossa estrutura. E eu não sei se com o tempo vai liberar novos materiais ali. Eu espero que sim. A gente vai vendo aqui, né? Como já vocês sabem, né? Esse jogo tá em fase de alfa. Tá em fase de teste. Na versão 1.04. E aí, se vocês quiserem, tá aí na descrição o link para download. Beleza? Então não é mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. E valeu! Fui!